Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na linha. Durante 20 anos, Edson Bolinha Cury foi o dono das tardes de sábado na Band. É um dia que está realmente arrebentado em todo o Brasil. Irreverente e carismático, comandava um programa cheio de atrações que tinha sempre um convidado ilustre. Está no Bolinha. Entre os vários craques que marcaram presença no clube mais simpático da TV, um emocionou o telespectador, a plateia e o apresentador de forma especial. Vamos então prestar nossa homenagem como brasileiros que somos, a glória mundial. Edson Arantes, do Nascimento Pelé! O Pelé que você revê nesse clube do Bolinha especial, deixaria o futebol brasileiro meses depois. Iria popularizar sua arte nos gramados americanos. Eu já deveria ou já poderia estar fora do Brasil há muito tempo, mas infelizmente eu não sei se lá fora eu ia ter esse carinho humano, esse calor que eu tenho aqui. E é por essa razão que eu comecei a minha carreira aqui no Brasil e se Deus quiser vou encerrar a minha carreira no Brasil. Muito obrigado. Diz o que eu vou fazer aí, Bolinha. Um apito de si, a partida, onde a glória ficou dividida, entre as piscas do campo e da vida, a emoção desse amigo Pelé. Foi um grito de glória, o Brasil, a vitória, é um grito de glória, o Brasil, a vitória, o Brasil, a vitória, a vitória, o Brasil, a vitória, o Brasil, a vitória, o Brasil, a vitória, não conhece a intenção, Pelé. Três corações foi seu berço, o futebol foi seu terço, a bola sua oração. Em julho de 98, nosso querido Bolinha se foi. A gente chama da camisa 10. Levou um pouco da alegria das tardes de sábado. Você, quando crescer, quer ser o quê, meu filho? Quero ser Pelé. Deixou eternizada a imagem de um cara simples, que só entrava em sua casa para dividir o riso e a diversão. Quer falar alguma coisa, Pelé? Não, só muito obrigado. Aquele carinho da hora do Bolinha para Pelé. Queria aplauso para Pelé. Obrigado, Pelé. Muito obrigado.